Lembro quando te encontrei, eu toquei os abraços que senti, me fizeram prosseguir. Várias vezes eu ganhei, eu sempre me levou, eu achava isso também, mas me rei, 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 me rei. Me rei, 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 me rei. Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Venho a aprender Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem o apreter Aleluia Que o Senhor nesta noite possa tocar em sua vida E que você venha sair nesta noite Quero ver Toque em mim de novo Enche-me de novo Não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Nesta noite Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim Toque em mim Toque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Sem tua presença Se tu olhar Senhor Pra dentro de mim Nada encontrará De bom Um desejo Um desejo Eu tenho Ser transformado Preciso tanto Do teu perdão Trai-me de novo Coração Trai-me um coração Igual Meu mestre Meu mestre Meu mestre Coração Igual Coração Que corpo A ouvir Te ver E tudo Teu querer Trai-me um coração Igual Meu mestre Meu mestre Coração Igual Meu mestre Coração Igual Eu vou me guardar Me conhecem pelo nome Outros me conhecem Me ouvir falar Alguns estão de perto Outros de longe Conhecer se eu for Me apresentar Eu sou Eu sou ele que te ouviu chorar Eu sou a tua Amigo confidente O pai sempre sabe te aconselhar Me conhece o ar Quando a vida é Jeová Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se tem que dar É só te amar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só te amar É só te amar Não é proibir Na verdade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só te amar Ótulo é Deus Aleluia Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Dando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O seu poder Eu não preciso ver Fenômeno Pra crer Em ti Eu trovo Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácio Piqueza Como no deserto Isso vai passar Por isso Desistindo estou E se minhas forças Esgotar Eu não preciso ver Me aliviar Te adorar É o que No venta A medida Te derrubou Não vou perder A guerra Que o pai Eu aceito Pois É mais triste A guerra Posso não ver O amanhã O Senhor está cuidando De mim Glória a Deus Sou igreja De Deus